Pé fino, Neiva, Major, o Internacional tenta subir a bola, lançada para o Neiva de Bico! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio, Neiva, num belo lançamento, de Bico também vale, o importante é a bola na rede, o Grêmio amplia sua vantagem, oito para o Grêmio, um para o Internacional. E aí, não deu para eles? Até o gol para eles a gente fez, isso que é fácil. Tá, e aí o que o Colorado faz? Não dá mais, né? Não dá para aguentar. Não, só chorar, né? É o que resta. Vai levantar mais uma ali? Tá pronta já, né? Daqui a pouco. Quantas já tem no Grêmio Futebol 7? Sei lá, três? Mais que o Inter, que eu sei.